...elevantes referentes à inteligência de mercado. O que é que a inteligência de mercado abrange em relação aos dados, em relação às métricas? O primeiro deles é o comportamento do consumidor. Então, hoje existe uma briga, vamos dizer assim, uma briga muito grande pela atenção do cliente. Certo? Hoje, por exemplo, cursos, roupas, lanche. Você bota lanche na sua cidade, no seu bairro, você vai ver negócio que não vai caber na página do Google. Por quê? Porque a competitividade, a concorrência, ela aumenta todos os dias. E uma empresa entender qual é o comportamento do consumidor, essa informação auxilia diretamente na questão do marketing. Porque a partir do momento que eu vou fazer o tráfego pago, eu sei qual é o comportamento do meu cliente. Como ele deve, onde ele está, algumas perguntas que eu vou responder. Onde ele está, por exemplo, né? O que ele procura. Porque assim... Como assim, onde ele está, professor? Em casa? Na rua? Não. Por exemplo, o seu cliente, ele está pesquisando ou ele usa o Instagram? O seu cliente, ele usa o Google? Ele usa o Facebook? Por que isso é importante? Porque vamos supor que você vai fazer lá um anúncios patrocinados. Vai investir para alcançar novos clientes. Você investe aqui no Instagram e no Facebook. Só que o seu cliente, ele acessa mais o Google. Então, a plataforma que ele mais acessa, você não vai estar presente lá. Para se apresentar para o seu cliente. Por quê? Porque você não entende o comportamento do seu consumidor. O comportamento do seu cliente. E eu consigo entender o comportamento do meu cliente através dos formulários. Através das pesquisas de satisfação. Que é algo que nós vamos conversar mais à frente. Certo? Que tudo isso vai te dar as informações necessárias. Para que você possa entender o comportamento do cliente. Então, por exemplo, a partir do momento que o cliente, ele chega até a sua loja. É muito importante que você conheça a origem daquele cliente. De onde o cliente veio. Por quê? Porque se de 10 clientes, 9 veio da internet. Eu tenho um dado muito importante. Que a grande parte dos meus clientes estão vindo da internet. Certo? Então, olha como tudo é tão estratégico. Como tudo se complementa. Certo? Porque hoje, você chegar em uma loja. Online. Lojas online. Você chegar aqui na loja. Muitos vão perguntar. Como você nos encontrou? Né? E tal. Alguma coisa assim. É justamente isso. É justamente para entender o comportamento do consumidor. Se de 10 clientes, 9 vieram por mim através do Instagram. Então, a minha presença digital está muito boa no Instagram. Se de 10 clientes, 9 vieram do Google. As minhas campanhas são trocinadas e estão dando resultado. E assim por diante. Só que para que eu tenha essa conclusão, eu preciso primeiro ter a informação do que está acontecendo. E isso se dá através das pesquisas, através da pergunta, através dos formulários rápidos. Que você vai fazer com o seu cliente. Tá bom? Depois eu tenho as estratégias da concorrência. Então, a partir do momento que eu tenho inteligência de mercado. Eu consigo entender o que é que meus concorrentes estão fazendo. Tá bom? Isso é muito importante. Não é copiar e colar. Não é pegar e não vou fazer a mesma coisa. É entender que nas ações. Que nas datas. Né? Comemorativas. Datas especiais. O seu cliente está fazendo ações. E você está fechando o seu negócio. Lá no dia dos pais. Onde o seu cliente faz uma ação diferente. Você está fechado. Lá no dia das mães. Onde o cliente está fazendo mega ação. Distribuindo brinde. Conquistando novos clientes. Você está fechado. Olá. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento. Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF. Perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão. Um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, é nisso que você... Aí, no próximo ano, você faz o quê? Faz um planejamento e estratégias para que você possa trabalhar também essas datas. Por quê? Um exemplo. Hambúrguer. Hoje está na moda hamburgueria artesanal. Certo? Pronto. Então, vamos supor. Aqui na região que eu moro, vamos supor que tenha cinco hamburguerias artesanais. Só uma trabalha com loja física. Ela tem um diferencial. Porque muita gente vai gostar de comer lá, outros gostam de comer em casa. Mas quem optar por comer fora, só tem uma opção. Está conseguindo entender? Porque as outras quatro optaram por trabalhar somente no delivery, mas elas vendem, mas também estão perdendo. Porque tem um concorrente que está crescendo na inatividade das demais. De não ter um local físico para atender os seus clientes. E não é a questão, mais uma vez, não é a questão de imitar o cliente de contra o C e contra o V. Mas é a questão de ver as oportunidades e ver que, por exemplo, você precisa de uma loja física. Você precisa implementar novas estratégias porque você está ficando para trás. Se o concorrente está avançando, mas avançando porque você não está fazendo o básico. Tá bom? Percepção da marca. Trabalho para o cliente perceber a marca. Aqui no Google, no Facebook ADS, tem a opção de reconhecimento da marca. Tem a campanha que você faz para tráfego, ou seja... Ficou estranho, né? Tráfego, o que é isso? É levar o cliente para o WhatsApp. É levar o cliente para o site. É levar o cliente para um checkout. Isso é o tráfego, isso é a visita ao site. Tem uma opção de campanha. Vem aqui, criar campanha. Que é o reconhecimento da marca. Que é justamente fazer com que o cliente conheça, saiba que você existe. Certo aqui, reconhecimento. Mostre os anúncios para quem tem maior probabilidade de se lembrar deles. A segunda opção aqui. Aqui, reconhecimento da marca. Visualizações de vídeos. Podem ser vídeos institucionais. Reconhecimento da localização da loja. Então, o tráfego. Clique no link. Certo? Ligações. São campanhas diferentes. A campanha do tráfego, já quero que o cliente entre em contato comigo. Campanha de reconhecimento. Não, eu quero que só ele me conheça. Então, por exemplo. Vamos supor que eu estou abrindo aqui uma hamburgueria artesanal na minha região. Então, a princípio, eu quero fazer uma campanha de reconhecimento. Então, eu vou fazer uma campanha para as pessoas. Está chegando a nova hamburgueria em Numeireles. E eu faço toda uma carta de vendas. É toda uma copy. Para que as pessoas saibam quem eu sou. Que meu negócio está chegando na região. Tá bom? Relacionamento com o cliente. Isso aqui se dá através do CRM. Que através da inteligência de mercado, vou ter a minha base de clientes. O meu mailing. No qual eu vou trabalhar com eles o quê? Data de aniversário. Minha canetinha está descalibrada. Está escrevendo feio. Dá nem para entender. Pronto. Está legal ou não? Tenho que calibrar ela. Fazer alguma coisa aqui. Data de aniversário. Certo? Enviar novas promoções. Novidades. Manter mesmo um relacionamento com o cliente. Porque tem loja que só quer vender. Não sei se você já passou por isso. Tem loja que só quer vender. Né? Mas aí o vende, pronto. Esquece. Né? Esquece que o cliente existe. E nisso ele pede. Por quê? Porque o cliente compra, não tem relacionamento. Ele vai lá depois, lá no concorrente. No concorrente ele se relaciona. Ou seja, o cliente não volta mais. Por quê? Porque ele fidelizou lá no concorrente. E o processo de vendas. A inteligência de mercado auxilia diretamente no processo de vendas. Para entender qual produto. Qual produto eu lanço. Qual serviço é o ideal. Qual local. Qual campanha. Certo? É igual, mais uma, voltando ao exemplo. O exemplo da imobiliária. Né? É igual ao exemplo lá, de vendas. Né? Por exemplo, quando tinha uma campanha de vendas. A gente pegava, por exemplo, tem um apartamento para vender na região do... Da Aldeota. Que é aqui em Fortaleza, caso você não more aqui. É uma região de Fortaleza. Bairro de Fortaleza. Bairro nobre. É um pouco nobre Aldeota. Já foi hoje em dia. Mas é um bairro caro, né? De morar. Aí, o que é que acontece? Tendo um apartamento à venda. O que é que nós vamos fazer para passar um mail para os nossos corretores ligarem e entrar em contato com possíveis clientes? Passar uma lista de clientes com perfis de quem já comprou. Ou seja, quem comprou imóveis nessa região da Aldeota? Eles vêm de onde? Vêm da própria Aldeota? Vêm de bairros vizinhos? São médicos? São professores? Vêm das regiões metropolitanas? Então, é todo esse perfil que nós vamos montar a base, um mail para o corretor entrar em contato com o cliente que tem potencial de compra. Certo? Mas tudo isso não cai do céu. Tudo isso é uma construção que se faz através do CRM, tá bom? Através dos formulários, das pesquisas e da construção de uma base de dados sólida. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!